Bom, o assunto agora é tipo de indústrias. Nós vamos trabalhar agora com as classificações industriais. Existem, classicamente, três tipos de indústrias. As indústrias de bens de consumo não duráveis, as indústrias de bens de consumo duráveis e as indústrias de base. As indústrias de bens de consumo não duráveis são as indústrias que produzem artigos ou de baixa durabilidade ou artigos essenciais. Essas indústrias nasceram na primeira Revolução Industrial, ainda lá no século XVIII. A mais famosa de todas é a indústria alimentícia, a indústria processadora de alimentos. As indústrias de bens de consumo duráveis são as indústrias automotivas, são as indústrias de móveis, são as indústrias de eletroeletrônicos, as indústrias de eletrodomésticos, são as indústrias que produzem artigos de alta durabilidade e que, normalmente, não são essenciais. E, por sua vez, você tem as indústrias de base, que são as indústrias que nasceram na Segunda Revolução Industrial e são, basicamente, as indústrias siderúrgicas, a indústria de energia, a indústria petroquímica. A indústria de base produz aço, como a indústria siderúrgica. Você também pode ter a siderurgia do alumínio, onde se fabrica ali lâmina de alumínio, bens de alumínio. Você tem a indústria petroquímica, que faz o refino do petróleo, o craqueamento do petróleo. E você ainda tem as indústrias de energia, como, por exemplo, as hidrelétricas. Elas são consideradas indústrias de base. Ou, por exemplo, a indústria de uma usina nuclear, uma termonuclear, é considerada uma indústria de base. Ela está produzindo energia para outras indústrias. O conceito da indústria de base é, claramente, uma indústria que fabrica bens que serão utilizados em outras indústrias. Ainda temos outras formas de classificações. Eu vou colocar aqui alguns tipos de indústrias que, normalmente, não se encaixam muito bem nessa primeira forma clássica de dividir as indústrias. Por exemplo, você tem a indústria de bens de capital. As indústrias de bens de capital, elas se encaixariam perfeitamente na indústria de bens de consumo duráveis. Mas o que é uma indústria de bens de capital? Que é um termo muito utilizado, por exemplo, na economia, na geografia. É uma indústria que vai fabricar equipamentos. Fabricar equipamentos e máquinas que serão utilizados nas indústrias, no processo de industrialização. Por exemplo, o Brasil é o único país na América Latina que conseguiu, lá nos anos 70, em pleno governo Geisel, o desenvolvimento dessa indústria de bens de capital, que é muito importante para o desenvolvimento de um país. Mas que também requer muitos investimentos tecnológicos e financeiros. Esse é um detalhe importante. Cada tipo de indústria exige uma quantidade X lá de investimentos. Quando você observa as indústrias de bens de consumo duráveis, você vai perceber nitidamente que elas são mais comuns em países mais avançados, em países com um PIB maior, em países desenvolvidos. São poucos os países em desenvolvimento que conseguiram desenvolver uma plena indústria de bens de consumo duráveis. Você viu o caso do Brasil, que é hoje a maior economia da América Latina, uma das maiores economias do mundo, recentemente, novamente, ultrapassou o México. E mesmo assim, tem uma indústria de bens de consumo duráveis, ainda com uma série de lacunas a serem preenchidas. Você tem também, por exemplo, a indústria naval, que é também conhecida como a indústria dos estaleiros. Essa indústria naval, ela não se encaixa perfeitamente nessa classificação inicial que a gente fez. Dificilmente você vai conseguir colocá-la numa indústria de base ou numa indústria de bens de consumo. A indústria naval, baseada em estaleiros, é a indústria que vai fabricar embarcações de grande porte, de médio porte e até de pequeno porte. É uma indústria muito comum no leste asiático e aqui também na América Latina, como é o caso brasileiro. Nossa indústria naval está renascendo das cinzas desde a década de 90 por conta da indústria de extração de petróleo. Temos também a indústria bélica, que é a indústria de fabricação de materiais de guerra, que é muito bem desenvolvida nos países desenvolvidos, especialmente nos Estados Unidos, na Europa e num país em desenvolvimento que recentemente saiu da Guerra Fria, que é a Rússia. Essa indústria bélica, ela também exige muitos investimentos em tecnologia. O caso da Rússia, por exemplo, foi um país que nunca conseguiu chegar a um grau de desenvolvimento pleno, mas focou grande parte dos seus investimentos no desenvolvimento de equipamentos bélicos. E aí